Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus por todos nós, pelo mundo inteiro, que Jesus tenha misericórdia, que Jesus tenha piedade. Eu sei, nós somos pecadores, nós passamos do limite. Mas não dê essa oportunidade, Jesus. Todos nós, quase todos nós, passamos do limite no pecado. Nós achamos que tudo hoje é normal. Não existe mais pecado, mas é engano nosso. Então, Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha piedade. Nos dê uma chance. Com certeza, muitos irão aprender e estão aprendendo com essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. Tem muita gente que não acreditava em Jesus e agora está acreditando. Então, Jesus, dá essa oportunidade a todos nós. Dá essa oportunidade, Jesus. Leve esse vidro para longe do povo. Para longe do mundo, Jesus. Nos dê essa oportunidade. E mais uma vez, ontem uma pessoa mandou um zap para mim, perguntando se todo dia eu vou continuar com esse negócio de perdão, 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 humildade, amor, não sei o quê. Eu disse, vou, mulher. Vou continuar. Todo dia vai ser isso. Porque perdoar, ser humilde e amar o nosso irmão é um pedido, é uma ordem para o nosso irmão Jesus. É ele que quer isso. E se nós pretendemos chegar perto dele, temos que fazer isso. Temos que perdoar, temos que amar e temos que ser humildes. Não pense nenhum de vocês, nenhum de nós pense que vai chegar perto dele sem essas três atribuições. Não pense que você é o tal, não pense que você é a rainha da cocada preta, não. Não somos nada. Não somos nada. E nós não perdoando, nós não amando, e nós não somos humildes, sendo humilde, aí é que eles se distanciam de Jesus. Temos que fazer tudo isso. Você que não quiser estar ouvindo esse meu vídeo, não tem problema. Só é não abrir mais o vídeo. Mas que todo dia eu vou bater na mesma tecla. Vamos amar, perdoar. E perdoar eu vou mais além. Devemos perdoar até quem vai nos fazer o mal. Vixe, Maria. É difícil, velho. Jesus perdoou todos. Jesus perdoou aquele que cuspiu na cara dele. Jesus perdoou aquele que empurrou a lança nele. Perdoe esse pessoal todo. Porque é nós que não vamos perdoar. Porque é nós. Vamos dizer o ela e nós somos. Então temos que perdoar. Temos que amar. E temos que ser humildes para poder chegar perto de Jesus. Se ele aceitar. Porque perdoando, sendo humilde e amando, e fazendo coisas erradas também, não adianta também não. Tiga perto também não. Viu? Vamos agora pedir a Jesus. Vamos rezar e vamos orar por nossos irmãos que estão precisando da cura. O doutor Inavão, Coronel Humberto, Subtenente Fernando, Sargento Marcos Ulisses, Cabo Filho, Cabo Maurício, Cabo Nunes, Dona Íris, Irmã de Udebrando, todos eles aqui em Monsoró. Sargento Máximo em Caraúba, Sargento Vieira em Rodolfo Fernando, Sargento Wagner em Alenha Reis, Cabo Ildebrando em Rafael Fernandes, Major Medeiros em Parnamirim, Cabo Cavalcante e Parelhas. E o grupo de Amigos da Esperança lá em Natal, na Cidade da Esperança. Esse grupo não está doente, mas é um grupo que ajuda muitas pessoas pobres. Então Jesus deu uma clareada nesse grupo mais ainda. Obrigado Jesus, obrigado, porque o Senhor é bom. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado Jesus.